Boa tarde, quinto ano A. Hoje vamos fazer a correção das tarefas, começando lá na página 16, naquela questão 7, que vocês tinham que construir um paralelepípedo e calcular o volume, lembram? Sim. Peraí, só deixa eu ligar aqui o... De qual página? Deixa eu compartilhar a apostila. É de qual página? 16. Então, olha só, eu vou construir... De 19 até 21. Tá, agora vocês têm que ficar quietinhos, tá? Essa correção aqui, gente, é lá do dia... Deixa o prof... Colocar aqui pra vocês. Desabilita a disca. Já vou desabilitar. Quem que tá cantando? A vitória. Gente, é da semana contada, tá? Essa atividade. Ai, que lindo, né? Quem é que já tá arriscando? Quem? Meu senhor. Não sou eu. Isso. Não sou eu. Olha as minhas mãos aqui. Profe, ainda bem que tá sendo gravado, né? Pra mostrar tudo pro... Pra todo mundo, assim. É verdade. Eu agora não quero mais conversa. Acabou a conversa. Eu vou fazer aqui o meu paralelepípedo, tá? E aí nós vamos juntos calcular o volume, tá? Tá. Ô, Bianci, essa daí eu não entendi muito bem. Não consegui fazer paralelepípedo. Essa daí eu não fiz, eu não entendi muito bem. Mas as outras eu fiz. Tudo fez. Ó, eu faço um dentro do outro, lembram? E agora eu vou... Um, dois, três. Obrigado. Obrigado. Para fazer no caderno isso daí? Era para fazer no caderno, sim. Porque aqui na página 16 não tem espaço. Eu não fiz no caderno. Tá bom. Fez aonde? Numa folha, né? Eu fiz uma folha. Tá bom. Cola no caderno. Eu desenhei. Olha. E aqui eu vou fazer o volume. Como é que eu calculo o volume? É de comprimento versus largura versus altura. Esse daí eu não fiz, mas eu fiz porque eu não estava entendendo. Comprimento vezes altura vezes largura, ou vice-versa, né? Então olha só. Qual é o meu comprimento? Esse aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Como é que eu vou calcular? Nove vezes quanto de altura? É nove vezes quanto de altura. Bom, eu tenho quatro fileiras. Então é nove vezes quatro, né? E quanto que eu tenho lá de largura? Ó, um, dois. Vezes. Vezes mais. Tá certo? Eu também não fiz porque eu não tinha entendido essa atividade. Eu não entendi o que tinha que fazer. Não entendeu? Tinha que fazer com a Lene aqui. As outras eu fiz. Ó, olha aqui, ó. Eu vou... Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha só. Vocês têm que fazer isso aqui, ó. Basicamente, ó. Fazer um paralelepípedo. Então aí, o que que vai calcular, ó? Aqui tá a altura... Profe, eu não tinha entendido vocês. A altura e comprimento. Dá setenta e dois, prof. Quanto que vai dar? Setenta e dois. Setenta e dois. Setenta. Ó, prof, mas tinha que fazer um paralelepípedo assim? Como você quiser. Eu tô fazendo o meu, tá, Gabi? Gabriel. Você podia fazer com menos quadradinho. Menos volume, tá? Ó, aqui na apostila. Tá vendo aqui que eu compartilhei? Ó, esse aqui tem só dois de altura. Tá vendo? O meu tem quatro. Tá? Não precisava ser igual o da prof. A prof fez o da prof. Tá bom? Então, olha só. Nove vezes quatro dá quanto, gente? Nove vezes quatro dá trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Então, o meu volume é igual a setenta e dois. O teu deu quanto, Gabi? O meu deu trezentos de volume. Porque você fez maior que o da professora, certo? Certo. Então, cada um ia fazer o tamanho que quisesse. Porque aqui, na verdade, se a gente estivesse lá na sala de aula, nós íamos trocar com o colega pra fazer essa correção. Ok? Aqui nós já corrigimos. Vocês tinham que fazer aqui, ó. O H e o I. Duas figuras geométricas. Posso falar a minha pra ouvir? Posso falar a minha também pra ouvir? Ô, Vitória. A outra Vitória. Vitória. Oi, prof. Oi. Eu agora, essa da página dezesseis. Mais ou menos. Tem que fazer um paralelepípedo e depois... Ó. Olha aqui, ó. Ó. Você tem que fazer um paralelepípedo, certo? Aqui é um exemplo, ó. Eu fiz o paralelepípedo. Você vai fazer o seu e vai calcular o volume. Quantos cubinhos você... Ó, prof. Agora eu não entendi. Tá bom? Entendi, prof. Entendeu? Sim. Ó, prof. Oi. Eu posso ler a minha ali da... Da figura H e da figura E? Eu posso também, prof. Eu quero que você faça a Gá e a Gabriela aí. Qual o artigo você fez? Eu fiz o pentágono. Pentágono. Como é que você fez? Mostra ele pra mim na tela. Pra mim saber... Ai, peraí, preciso. Vou virar aqui pra ele aqui. Esse daqui, ó. Ai, acho que é o de baixo. É, o de baixo. É, o de baixo. Tá. Fez esse aqui, né, ó. Isso, foi ali mesmo. Qual é a coordenada? Os pares ordenados? A minha coordenada é... 19, 5. 21, 7. É que o meu não fiz ele tão grande, tá, prof? Tá. 23, 5. 22, 3. E 19, 3. 19, 3. Tá, tu fez o ângulo dele? O ângulo dele eu não fiz. Tá, então vamos achar o ângulo dessa figura? Sim. Consegue ver o ângulo dele? Como assim o ângulo? Tem ângulo reto, obtuso ou agudo? Tenho. Eu tô vendo três ângulos aqui. Alguém mais tá vendo três ângulos? O que quer falar? Não. Gente, olha só. Galerinha, olhem pra professora. O que que é um ângulo reto? Tô olhando. Um ângulo reto é um ângulo de quantos graus? 90. 90. Olha só. Tem um ângulo aí? Sim. E quantos graus? 90. Então eu vou fazer o símbolo desse ângulo. Certo? Certo. Do lado de cá eu tenho mais um ângulo, ó. Mais um ângulo. Reto. E aqui em cima, que tipo de ângulo é esse? Agudo ou obtuso? Eu não lembro qual que é o agudo, qual que é o obtuso. Eu vou ver. O agudo? O agudo é o que tem menos de 90. E o obtuso é mais de 90. Tá. E Gabriel, então qual o que tu acha que é esse ângulo aqui em cima? É o obtuso. Não, é o agudo. É o obtuso. O agudo. O obtuso. Porque ele é menor que 90. Isso aí. É maior que 90, né? Maior. Maior que 90. Ângulo obtuso. Aqui. E o ângulo 50 graus. Reto. É, o ângulo reto. E aqui também. O ângulo reto. O destino é o ângulo... Tem mais ângulo aí? Tem. Aonde? Aqui? Em cima do ângulo reto. É esse daí. Que ângulo é esse? É o ângulo obtuso. O obtuso também. Tem mais algum ângulo? Tem. O do outro lado. Que também é obtuso. Então, também é obtuso. Vou botar a flechinha pra cá. Tem cinco ângulos. Tem cinco ângulos? Então, quer dizer, olha só. Deixa eu componer. Então, gente. Me trouxe. Presta atenção. O polígono, ele tem... Ele é composto de segmentos de reta. Como eu falei, certo? Segmentos? Sim. Reta. Então, quer dizer que cada vértice... Cada ponto de vértice, eu vou ter o quê? Um ângulo. Um ângulo. Olha só. Seja esse ângulo. Pode ser todos eles do mesmo tipo, né? Dependendo da figura geométrica. Se for um quadrado, eu vou ter que tipo de ângulos? Ângulos retos. Todos os ângulos retos, né? Agora, aqui no caso, como o segmento já não é totalmente um quadrado fechado, ou um retângulo fechado, eu tenho aqui em cima, se eu fechar aqui, eu vou ter o quê? Um tri... Ângulo. Se eu fechar mais uma vez aqui, eu vou ter dois... Quadrados. Dois quadrados. Entenderam? Então, ó. Então, aqui em cima já é outro tipo de ângulo. Então, quando ele é um quadrado fechado, ele vai ter quatro ângulos, né? Um retângulo também. Todos eles retos. Tá bom? Entenderam essa parte? Galerinha, vocês têm que entender. Tem alguma forma geométrica que tem todos os ângulos? Oi, tem. Tem. Depois a gente vai ver. Olha só. Eu vou apagar aqui. Gabi, mostra pra prof. qual figura você fez. Eu fiz um trapézio isósceles. Tá, então mostra pra prof. Pra mim desenhar aqui. Tá, aqui. Ali no outro meu que eu fiz... Sim, Gabriela. Precisa também marcar. Isso aqui? É bom vocês marcarem pra saber? Não, sim. É que eu fiz... Eu tinha que fazer duas figuras, né? Sim. Daí na outra... Eu marquei em uma, que foi nessa que a gente fez junto. E na figura aí, é pra eu também marcar? Pode marcar. Vai pra tu já ir se familiarizando com os ângulos. Ver se tu consegue achar... Trouxe. Fala, Vitória. Posso falar qual que é a minha outra que eu fiz? Só um pouquinho, deixa a Gabriela acabar aqui. Gabi, fala pra mim as teus pares ordenados. É uma figura pequena, mãe. Sim. É uma figura. São quatro coordenadas, né? Uma, duas, três, quatro, né? Cada... É uma... Um par, não é? É. Muito bem. Agora... Francisco. Chegou a tua vez, Francisco. Francisco. Profe. Profe, bloqueia o chat. Profe. Espera aí. Mas não tem ninguém mandando mensagem no chat. Tem. O João... Tem sim. Só o João Lucas que mandou oi. Gente, olha só. Ô, Gabriela, tu consegue dizer pra Profe, né? Que estamos em inglês? Lembra que eu falei que em cada vértice vai ter um ângulo? Acho que sim. Hã? Acho que sim. Então vai, vai lá. Vai com fé. Eu acho que o primeiro... Calma. Aqui? O de baixo. É, eu acho que esse aí é um obtruso. Porque ele tá tortinho assim e depois reto. Então acho que é obtruso. Se ele tivesse assim, olha aqui pra Profe, ó. E o... O Profe, o de cima é o ângulo agudo. E aí ia ser reto. Muito bem. E o de cima? O de cima é o ângulo agudo. Muito bem. Por quê? Olha só. Se ele fosse reto, ele tinha que estar aqui, né? Então ele tá pra lá. Então ele tá menor que 90 graus, né? Então o lado de cá... E daí o outro lado de baixo é obtruso também. E o outro lado de cima é agudo também. Isso mesmo. É. Ó, lembra que o agudo fica assim e o obtruso pintadinho, né? Então aqui os dois de baixo obtuso, né? E os dois de cima é o ângulo agudo. Profe, eu ia te perguntar se o ângulo reto também fica pintadinho. Não. É, Fernanda. Meu Deus, hoje em dia explicou isso. Olha aqui o reto. O reto é o quadrado. É, o reto é um quadrado e daí um pontinho no meio. Sim. Já, Profe, já tá falando três aulas, já disse. Muito bem. Então... Profe, posso falar, Miriam? O que é o de vocês? Fala o teu como é que foi, Vitória. Eu, aqui por aí, eu fiz 21, 2, 19, 4, 21, 6, 23, 6, 25, 4, 23, 2 e 21, 2. Foi onde que eu fechei? Que foi um... Que eu fiz um diferente, um hexágono. Ah, tá. Então tu fez um maior, né? Ok. Eu também fiz um hexágono meio diferente. Ok. Eu fiz um hexágono... Gente, aqui na página 18, a Profe... Nós já corrigimos esse aqui? Aqui, ó, Profe. Deixa eu mostrar o meu. Se eu vou virar a minha câmera. Virou, Profe? Não, não virou. Deixa eu ver agora. Essa figura... Agora tá virado. Uhum, tô vendo. Ok. Gente, agora aqui, ó, página 18. Esse daqui, não vou me considerar, tá? Eu vou fazer essas figuras aqui no quadro, tá? Ô, Profe, eu fiz a página 18 inteira. Fez? Que bom. Mas a página 18 é fácil, é só pra ler tudo. E daí fazer os graus, quantos graus tem. Isso mesmo. Então, olha só. O primeiro era um triângulo. É. O outro. Aqui de lado. Um hexágono. Uhum. O outro. Ah, você tá falando de baixo. Tá. Eu que fiz isso. Não fez? Eu fiz. Ah, fez. Mas isso de cima também. Muito bem. Olha, esse outro aqui é lá da outra página, tá? Então, olha só. Tinha que ser de vermelho, ângulo agudo. Verde, obtuso. Laranja, agudo. Eu vou usar amarelo com agudo. Eu usei o amarelo pra ângulo reto. Mochinha, laranja. Não, faz mal. Só pra mim corrigir. Eu vou usar vermelho pro agudo, verde pro obtuso e amarelo pro ângulo de 90 graus, que é o reto. Então, primeiro vamos ver. Nessa figura aqui, Gabriel, tem algum ângulo reto? Hum, tem. Aonde? O primeiro de baixo. Primeiro ângulo de baixo. Esse aí. Tem mais algum ângulo? Tem. Tem um ângulo agudo, que é as duas outras pontas. O agudo é? De vermelho. Vermelho. Aqui, né? Uhum. Muito bem. Gabriela, vamos fazer esse aqui, Caprofi. Oi. Tá. Aqui, quais os ângulos que tu vê aqui nesse triângulo aqui? A primeira ponta de baixo é um ângulo obtuso e as outras duas são agudo. Aqui, obtuso. E os outros dois são agudos. Muito bem. Fernanda. Aqui, Fernanda, eu vou te mostrar. Que ângulo é esse aqui? Qual? Ângulo reto? Reto, 90 graus. Aqui, Fernanda. Tem um ângulo obtuso? Obtuso. Certo, gente? Sim. Sim. E tem um do lado dele, que é o ângulo reto também. Aqui? Outro ângulo reto. Isso aí, Gabriel. A Gabriel tá fera já. E aqui? Ângulo obtuso. Agudo. Agudo. Víctoria, o retângulo tem quais ângulos? O mais fácil, assim. Aqui, aqui, aqui e aqui. Quais ângulos tem? São só um ângulo. É um tipo de ângulo só. Ai, agora troquei. Agora esqueci. Eu acho que vou falar errado. Ó. Pode falar, prof. Pode. É o obtuso? Não. Nem é agudo, nem é obtuso. É reto. É reto. É reto. É reto. Todos eles retos, gente. Caraca. Sofia, quer fazer o outro? O losando? Não, Fran. Não? Quem quer fazer? Gabriel? Eu. 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 Gabriel, aqui embaixo. É o ângulo agudo. E em cima? Ah, esse daí também é agudo. Muito bem. Aqui e aqui? Obtuso. Todos os dois? Os dois. Muito bem, Gabriel. Gabriel tá fera. Muito bem. Já lá na página 19, vocês agora teriam que usar outro espaço na malha quadriculada, e fazer... Gabriel, vai ter que tirar o print ali pra te mandar, pra se postar no grupo ou não precisa? Não precisa. No outro, na página 19, na letra A, vocês tinham que usar o espaço livre aqui na malha quadriculada e desenhar um triângulo que tenha só ângulo agudo. Quem fez? Eu. Eu fiz um quadrado, prof. Mas é um triângulo. Não, é... Peraí, é outro. Esse triângulo que eu desenhei aqui embaixo, que ângulos ele tem? Só ângulo agudo. Só ângulo agudo. Tá? Então, esse é da página 19, letra A. É, eu fiz tipo isso aí. Oi? Eu fiz mais ou menos assim. É? Tá bom. Agora, na letra B, na página 19, ainda pede assim, ó. Será que ainda tem espaço para desenhar um triângulo com dois ângulos só de 90 graus? Como é que eu posso fazer um triângulo com dois ângulos de 90 graus? Dá pra fazer, tipo, aquele lá que eu não fiz um ângulo desse. Um escaleno. Um escaleno. É. Eu acho. Isso mesmo. O escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes, né? Aham. Mas aí... Gente, olha só. Gente, olha aqui. Com dois ângulos retos, né? Eu fiz tipo uma casinha. É tipo uma casa. Eu não sei se é um triângulo, mas é um... Assim, Gabi? Não. Gabi, olha só. Todo mundo. Eu preciso desenhar um triângulo que tenha dois ângulos de 90 graus, gente. Não existe? Não. O que eu posso fazer? Todo o ângulo... Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá diferente desse, né? Quais os ângulos que eu tenho aqui? É o... Dois ângulos obtrusos. Dois ângulos... Todos obtrusos. Eu acho que é tudo obtruso. Todos os ângulos agudos. Um quadro obtrusos e um agudo. Todos agudos. Tudo agudo. Ó, vou desenhar outro triângulo aqui agora. Ó, prof, mas eu fiz tipo assim. É tipo um quadrado, só que com uma ponta em cima. Tá, mostra pra mim, então. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Deixa eu só apertar pra ficar mais forte. Tem aqui um quadrado. Opa. Deixa eu ver, Gabriel. Não dá pra ver. Aqui. Mas isso é um triângulo? É, então, essa é a dúvida que eu fiquei. É, porque tu fez isso aqui, ó, né, ó. Fez isso, né? É. Isso aqui não é um triângulo. O que é isso daqui, Gabriela? É um pentágono. É um pentágono. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, é triângulo. Esse triângulo aqui, vocês estão vendo? Ele tem um ângulo reto. Tem três ângulos. O que ângulo tem três ângulos? Não tem triângulo. Ele vai ter três ângulos. Só agora que eu percebi, Gabriela. A pergunta que eu quero é, se eu consigo desenhar um triângulo com dois ângulos retos? Consigo? Não. Não? Porque, ó, um dá, mas os outros dois sempre vão ficar diferentes. Ou os três iguais, ó. Todos os três obtusos, agudos. Isso. Ou um reto, dois agudos. Mas dois retos não dá, tá? Então, ali tem que colocar assim, ó. Não. 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 Deixa eu dizer bem certinho aqui pra vocês escreverem ali a resposta. Pera aí. Ô, prof, eu tinha perguntado antes se tinha alguma forma geométrica que tinha todos os ângulos. E aquela ali tem? Qual? Essa aqui, né? Essa aqui, né? Não. É, essa aí. Essa? Não, essa? Não. Não, aquela lá mesmo. Essa, né? É. Aqui? Todos os ângulos. Todos os ângulos. Isso aí. Deixa eu ver qual é a página aqui pra ver. É a página 19, né? Oi. Ah, não tem a resposta. Então, gente, vamos botar assim a resposta. Não. Pois não existe triângulo com dois ângulos de 90 graus, tá? Essa é a resposta que vocês colocam ali. Aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês. Ô, prof. Oi. A B, a C e a D e a A eu não consegui fazer, porque eu não entendi muito bem. Tá. Ô, prof, eu não sei... Eu meio que tenho um problema que meio que é assim. Quando eu vejo uma forma, ela pode estar bem retinha. Só que eu vejo ela torto. Às vezes é a tua visão, né? É. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Na minha resposta aqui da B, eu coloquei não. Não existe esse tipo de triângulo. Sim, tá bom também. Eu coloquei não, pois não existe triângulo com dois ângulos de 90 grãos. Também pode. Tá, prosseguindo. Vocês retiraram do material de apoio aqui, ó? Sim. Eu tirei. Sim, eu também. Peraí, só um pouquinho. Oi. Não quer descer por quê? Travou? Falei minha cachorra. Travou. Que bonitinho, Vicky. Obrigada. É a panidinha. Eu lembro que quando você queria uma cachorrinha, daí seus pais compraram, né? Você tava lá, a gente tava no quinto ano B. Aham. No quarto ano B. É. Gente, não vai pra baixo. Profe, você vai lá naquele lado, na lateral que tem, não tem uma setinha pra baixo? Travou? Peraí que eu vou... Peraí que eu vou... Já vai encerrar a nossa aula, né? Que horas são? Quantos minutos faltam? Você quer que eu compartilhe? Falta dois, três minutos. Não, falta três minutos. Vai acabar muito rápido, Vicky. É. Pra você fazer na próxima aula, eu te ajudo? É, a gente falta dois. Olha só. Eu vou encerrar. Todo mundo pegou os triângulos do material de apoio? Sim. Colaram nos lugares certos? Sim. Eu coloquei, Vicky. Tá, então eu quero que eu vou encerrar aqui, que falta só dois minutinhos, e já mando o convite de novo pra vocês entrarem bem rapidinho pra nós corrigirmos, tá bom? Ok. Tá bom, gente. Vai ter um pouco. Não, não precisa, tá? Eu já vou abrir minha apostila, tá bom?